Vem família, já deixa o like e deixa o like em cena total, tô aqui hoje com o Shazam Bruto Bruto, Bruto, Bruto E vamos cair aonde? Já passamos o chip já Sei lá, viado Deixa eu ver aqui a música que eu vou cair Quer ver aqui? Calma aí, calma aí Vamos pique, vamos pique Vamos arrumar a trocação aí Vamos arrumar a trocação Tem dois aqui comigo na casa Tem dois aqui comigo na casa Peguei o MP40 aqui Opa, boa Peguei o MP40 também Pô, mas tem uma 12 aqui Tô aqui de boa, aqui escondido Tá os dois aqui, tá os dois aqui Tá os dois, tá os dois Vai luteando aí, vai luteando aí Já vi, tá na parte de cima Não, eles vão ficar acampado lá, mas os negócios... Pra cá eu vou rajar, viado Os negócios que os caras nem tem loot, cara Os caras vão ficar lá em cima sem loot Tão duro lá, tão duro Num luteário, nem embaixo num luteário Tão lá em cima rodando, procurando nós igual um louco Tão com medo, joga bem, joga bem Tão bobo, não Desceu O outro tá querendo um desceu Desceu O outro tá na varanda de cima olhando Tá embaixo, tá embaixo Tá embaixo Acho que eles vão sair lá pro sentido... Tá, 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 tá Fora da casa, acho que tá indo lá pro barril Sentido barril Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tem um aqui na minha frente Acho que eles vão sair pro 15, hein Aham, também acho Com certeza Saíram, saíram, saíram Vazaram Saíram não, viado Não, saíram Foi pro 15, foi pro 15 lá Ah, estouraram o barril, né Tão lá na casinha de madeira Tá lá na casinha de madeira Rapaz, se aquele cara pegasse aquela área aberta ali Ele ia tomar uma rajada Se eu tivesse de arma Se eu tivesse de arma Ele teria tomado Eu não tava com arma, velho Tava só com... Olha, só crossbow, velho Caramba Tô sem colete, velho Vamos lutear aqui, ó Vamos lutear aí pra baixo Hein, a parada é o seguinte Ele veio até a janela, tá ligado? Se ele tivesse pulado a janela Ele teria tomado Mas não pulou, safado Machete aí, ó Machete ali dentro Só fez o barulho, só fez o barulho Só fez o barulho Só o migué, só o migué Só o migué, só o migué Caramba, viado Eu tô sem mochila ainda Ai, meu Deus Não tem nada, velho Aí pagou de doido O quê? Ô... Shazam Tem algum colete aí? Chama um chininho aí Eu quero, hein Tem nada, mano Tô sem colete Tem saquinho de pão, mano Vaguei um saquinho de pão ali Eu quero saquinho de pão, então Tem um garrucho aqui, ó Calma aí, calma aí, calma aí Eita, achei um saquinho de pão Agora sim Agora vai Tinha um gelzinho Gelzinho Vamos pro Shinnok Vamos pro Shinnok Vamos, vamos lutear A casa de madeira ali, velho Ah, as casinhas aqui embaixo? É, velho Tem um colete ali Bram box, então Tem colete? Tá de colete? Tô sem colete Então eu vou lutear aqui pra baixo Aqui, uns 150 aqui, ó Não, se você parar Vai dar merda, Wittzão Não vai dar nada Tem nego aqui, tem nego aqui Putz, o cara ia pegar O padô de colete Eu dei mole, cara Hum, deu mole, hein Ai, meu Deus Burro Arrumei mais um gelo Mais dois kits Pra não arrumei colete, ó Beleza, beleza Tem 20 aqui pra baixo Ele ia pegar o padô de colete Ele ia pegar o padô de colete, velho Dei mole Eu achei que eu ia dar um capa Nele correndo Ele tá correndo ainda Parece que tá sozinho, viado Que isso? O cara tá correndo aqui embaixo Ó Saiu da renderização Brincadeira, viu? Brincadeira, hein, Garena Tem um padô de colete aqui, velho Tem um padô de colete aqui, velho Tem um padô de colete Eu vou pra o couro Vou pra o couro É Vou pra carcaça De caranguejo amassado Vem cá, tu te deu isso comigo Calma aí, calma aí Vou aí, vou aí Tá muito arriscado aqui Tô pagando de dois Tô pagando de dois Tô pagando de dois Tem mochila dois aqui, ó Tô pagando de dois Vou aí, vai Tá pagando de dois Tem capa dois aqui, ó Mano, negócio é a gente matar alguém Pra pegar o token, tá ligado? Eu ganhei o M4, velho Calma aí, calma aí Cadê? Você pegou o capa dois aí, ó Tem o capa dois aí, ó Tá, o capa dois ali Ah, tá beleza Tem mochila dois aí, também Tem munição de CMG Eu quero munição de AR Uma mirinha, sei lá Paulada Mas eu prefiro que seja uma Rambon Pra ver um colete de quatro É, eu prefiro também Eita Já vi coisa boa, já Grosso colete de três Boa, nice, viado Ixi, tá doido Agora é só barra É só barra Bora, bora Ganha três Quer uma Bipode? Quer uma Bipode? Quero Troco na Cronha 2 Tem gente aqui comigo Camper Camperão, Camperão Casa L Deu uma rajada nele Preciso de ajuda Nice Aí jogou o que sabe, pô Best God of Brasília Qual foi? Vai roxando o dizão assim não, meu parceiro É, pô Aqui é só tapa Só gel Pou, pou Só bala Eita, colete de quatro Olha o colete de três aqui, viado Mochila três Colete de quatro Colete de quatro Ih, rapaz Tamo full, viado Vem cá Já tem Já tem tudo já, velho Já tem, beleza Tu quer a 4x? Quer a 4x? Já tem, já tem, já tem também Beleza Ai, caralho Pegar a panela God aqui Um silenciadorzinho Que é God também Eles vão ficar lá na casinha lá, velho Esse cara tá só a beirada de safe, velho Aí, aí, aí Aí, atrás, ó O cara no bigolão, ó Boa Derrubei um Derrubei um, derrubei um Puxei Puxei dentro do bigolão É, dentro do bigolão Aí o outro tá aqui, ó Foi pra lá, não Nice Se entra pra dentro do bigolão Entra pra dentro do bigolão Os caras devem estar vindo subindo Eu vou muito Preciso ir mirando, enfim Dué, é, incendio é total É só tampa Opa, vem vindo, vem vindo Vem vindo, que eu vou botar mina Vem vindo pra cá Vem vindo, corre pra cá Puta merda, já era o Shaddam Boa, boa Só tem miado, miado, miado Vai finalizar Respeita a lenda Respeita a lenda As granadas foi nice, hein As granadas Respeita Eu não tinha nenhuma Respeita Mano, os caras são sinistros, né, velho Eles camperam Mas quando eles veem uma trocação Eu falei, eu falei que ia vir Eu falei que ia vir Eu sei disso, velho Eu sabia que ia vir, velho Eu tô ligado Tinha vindo pra dentro do bigolão Eu sabia que ia vir, velho Eu falei, pronto Trocação Os caras, vê trocação Viu que tá miado Vai querer aproveitar Vai querer aproveitar e GG Ragei o gel Eliminado, eliminado Sai do gás, sai do gás, vi Sai do gás, vi Sai do gás Para, para, para Boa, essa pistolada salvou demais Eu tava com medo de tomar até do lado direito aqui, ó Deixa eu ver se tem gente aqui Tem não O negócio é jogar safe agora Tô um gel só, velho Tá na tua cola, então Fica juntinho, juntinho Na padrão, na padrão Não, não, já tô precisando de novo Ó, nego aqui, ó Nego aqui, ó Nego aqui, ó Aqui, ó É dois, é dois Agora é com você Agora é com você Bota a cara não Bota a cara não Tirei muito Tirei muito Vai rushando nele Jogou muito IRM É guilda forte É guilda forte Mas nós é mais Outro loot Vê se tem gel Vê se tem gel Já era Já era Vê se você consegue chegar no outro gel Tô com um colete muito minhado, velho Putz, peguei esse colete 3 dele Não, só tinha um Só tinha um Só tinha um Vamos pra C Vamos pra C Lá de esquerda Lá de esquerda Vem, 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 vem Puxa o lado direito Bota uma panela nas costas Sei lá, velho Ai, tomei, velho Tomei do paio Já era Vou deixar o pau quebrar, velho Vou deixar o pau quebrar, velho Consegui primeiro Pelo menos algum lugar ir Tô em cima da casa, velho Deitado Já sabe que eu tô aqui Ataca a lança Fechou pra onde? Fechou pra mim? Fechou Certeza? Não, fechou não Fechou pra lá Fechou ali do lado do paio 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 Não conseguiu me mexer, não conseguiu me mexer. Nossa, foi quase. Meu Deus, eu travi, velho. Foi bom demais, velho. Foi bom demais. Tamo junto. Até mais, galerinha. Deixa o like. O total 33 pontos. Mestre.